La 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 Seguinte ó, hoje também recebi outro convidado Além do Luiz Fernando Pinto, fez história no Zoom Noturno Me ajudou a quebrar a televisão na lógica Antes de desligar o transmissor Eu tive a honra de receber depois assim De muito tempo de estrada da televisão Muita história na crônica policial no jornalismo Ele é uma lenda na comunicação nacional Ele fez os bordões Ele fez a abordagem, diferenciada, fazia até mexendo no meio da ocorrência, enfim. Ele é genial. Ele é Jônio Arley de ônibus e você! Tudo bem? Pô, Jônio, que maravilha te receber, cara. Obrigado. Como é que tá a sua atuação? Você tá morando em São Luís ainda? Tô, eu passei um tempo em Brasília, em torno de quatro anos, quatro anos e meio, e voltei, fui pra Imperatriz. Seis meses voltei pra cá, pra São Luís. Mas, Jônio, como é que você começou em televisão? Como é que foi essa história? Você começou apresentando, sendo repórter, e qual atividade? Eu comecei, na verdade, em 1980, no Rádio AM. É mesmo, Jônio? Rádio AM. Rádio Imperatriz. Isso. Eu era foca, coletava as notícias, trazia pra redação. Depois, eu vou resumir. Depois, ponta de gol, aquele cara que fica nos extremos do gramado, o narrador com o comentarista na cabine, e os pontas ficam nos extremos. Depois, eu passei a redator do programa de esporte, depois a apresentador do programa de esporte. Depois, um amigo nosso, L.D. Alfeu, que era o redator do grande jornal da rádio, foi a Belém, não retornou mais, e eu assumi a redação da Rádio Imperatriz. Aí, com menos de um ano, passei a condição de redator e editorialista. Depois, eu fui pra TV Educativa, depois retornei pra Rádio Imperatriz. Aí, um dia, o Sérgio Macedo, que foi secretário de comunicação do Estado, no governo Rosiana Sarney, me convidou pra ir pra Mirante. Aí, eu fui pra Mirante. Mas você não foi incomodado com aquele padrãozinho, assim, enche assado, aquela coisa de reportagem? Eu, 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 na verdade, eu seguia aquele padrão normal do jornalismo. Fiquei a Mirante. Na Mirante, eu fazia as reportagens normais, depois eu fui galgado a redator e apresentador do Bom Dia Imperatriz. Fiquei uns três, quatro anos apresentando o Bom Dia Imperatriz. Até que eu deixei a Mirante e fui pra TV Alvorada, que hoje é difusora do Maranhão do Sul, né? Quem me levou foi o Luiz Sérgio Cativo Barros. Hoje é professor universitário em Belém, no Pará. E o Luiz Sérgio queria colocar no ar um programa que mostrasse bem cedo as mazelas que ocorriam durante a noite e madrugada. Aí foi uma questão de negociação financeira, disse, eu faço. Com a grana mais alta, com o cascalho maior. Claro, mas vai depender do acerto financeiro. Mas como é que já passou muito tempo, Jornal? Acho que você pode falar esses valores. Era mais ou menos quanto de cascalho? Eu preciso dizer a quantidade exata. Eu não vou te dizer quanto, mas eu faturava, eu tinha o salário em carteira, que era o piso maior da categoria. Eu não diria nem da categoria, da empresa em si. Na época teve Alvorada. E além disso, eu tinha 35% em cima do faturamento bruto. Dá pra comprar um carro por mês? Dá pra viver bem naquela época. Era mesmo, Jornal? Isso lá em Interatriz. E você bamburrou lá? Bamburrei aqui. Ah tá, então lá tava bom, mas quando você veio pra cá, foi pra difusora? Aqui melhorou porque o mercado publicitário aqui, ele é bem mais amplo. Se lá, por exemplo, uma mídia, só um exemplo, ela custava em torno de 5 mil reais mensais, aqui ia pra 10, 15. Fora isso, eu ainda tinha, eu ainda tinha tudo já em contrato, direito, eu tinha os 35% e tinha direito ainda a mais o cachê. Porque eu fui o primeiro no estado do Maranhão, o primeiro repórter no estado do Maranhão, a fazer programa policial em televisão, a fazer programa de pecuária e agricultura. Em televisão no Maranhão, no caso de pecuária e agricultura, eu, Otair Moreira, que hoje mora em Orlando, Estados Unidos, uma das vozes mais bonitas do Brasil, foi apresentador da Mirante também, né? O Chico Paiva, Chico Paiva, cinegrafista, mora ainda em Interatriz. Depois, o Roberto Braga Santos, o Reg, o Reg é um, era um moreno, né? Negro, baiano. O Reg morreu num acidente de avião, no dia do aviador, dia da aviação, uma coisa assim, a equipe dele foi sorteada em redenção no Pará, ele foi com a equipe nesse avião pra gravar umas piruetas, né? Com a vacia e tal, e na hora o piloto errou o cálculo e na volta entrou num galpão e explodiu. Agora, Júlio... Concluindo, e o último parceiro, porque nesse de pecuária e agricultura foram cinco jornalistas, o último parceiro foi o Adalberto Franklin, que eu acho que tu chegou a conhecer, que era do PT, foi candidato a prefeito em Interatriz e faleceu, tem coisa de mais ou menos, acredito que seis, oito meses. Mas, Jânio, eu quero saber o pulo do Bandeira 2, porque... A partir daí, né? A partir desse... Da minha saída da Mirante pra TV Alvorada, eu já saí pra fazer... Eu fui a princípio fazer uma participação num programa de um colega publicitário chamado Clédio Silveira, que hoje mora em Santo Inês. Nós nos desentendemos, no ar. Se escurabaram? Não, não houve escurabação, né? Um empresário lá foi dar uma entrevista e como eu fazia mais a área de polícia... Eu já tava fazendo já a área de polícia, né? Mostrando... Mas eu não fazia o Bandeira 2. E aí eu tinha levado uma senhora que tinha sido recuperada pela pastoral da mulher marginalizada. Resumindo, essa senhora era uma prostituta e não era mais, né? E não era mais porque a igreja católica tinha trabalhado, ela é feito um bom trabalho de recuperação. E esse empresário, que era presidente do CDL, falou que não ficaria no programa por conta dessa mulher. E eu não mando recado, não tem um papo na língua. Você se apaixonou? Quando o colega perguntou pelo empresário, ele falou, ele acabou de ir embora. Mas por quê? Por conta disso, disso e disso. Então, como esse empresário bancava, eu acho que 80% do programa dele, a gente acabou se desentendendo. Foi a partir daí que o Luiz Sérgio Catirro Barro, diretor-geral, e o João Vitor, que ainda tá em Imperatriz, que era o diretor comercial, criaram o Bandeira 2. Foi o primeiro programa policial em televisão no estado do Maranhão. Que maravilha, ó. O Jânio vai contar essa história, mas você prefere com o som ou sem som, Jânio Arley? Não faz. Você gosta da zona, não, Jânio Arley? São três estelionatários que estão aí na tua frente. Não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou entrevistá-los, até porque já foram recuperados. Entendeu? Deixa a turma, é melhor, é melhor cantar. É melhor, vai de música que é melhor. Vai de música. Fala com eles, conversa com eles, Jânio. E já que é um, só faltou a sanfona, né? Mas já que é quase um pé de serra aí, vai Petrolina. Sabe levar? Na margem do São Francisco tem a beleza, que a natureza ela conservou. Nessa aí, Jânio Arley? É Petrolina. Petrolina, Juazeiro. Põe o microfone perto dele, Jânio Arley. Entrevista, Jânio Arley. Olha lá, Petrolina, sabe levar? É isso aí, ó. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro. E adoro Pirapema, gosto de Juazeiro. E adoro... Imperatriz, rapaz. Oi, Imperatriz na jogada. Imperatriz, Pirapema, São Luís do Maranhão. Valeu. Jânio, eu queria que você contasse a história que mais te emocionou do Bandeira 2 e depois disso se despedisse do sinal analógico que você tanto fez sucesso, que você tanto se consagrou. Aliás, eu sou da época, quando eu comecei em televisão, eu comecei com VHS, passei pelo... Eu sou quase pré-histórico, né? Comecei no VHS, passei pelo Super VHS, depois o Matic, depois do Matic tem o Beta, né? Beta. E por último agora a digital. Acho até que fui um dos primeiros a comprar câmera digital na condição de videomaker, no Maranhão também. Digamos que eu fiz umas coisinhas que nem todo mundo fez primeiro, né? Pouco convencionais. Exato. Mas foi bom. Eu acho que... Eu costumo dizer o seguinte, eu já dizia há mais ou menos 18, 20 anos atrás que chegaria um dia, né, em que a internet iria engolir a televisão convencional. Não é bem engolir, mas trazer para a sua plataforma, para a plataforma dela. Por quê? Porque a internet é multi. É uma plataforma multi. Se bem que a plataforma da TV analógica, digital, ela também é multi. Porque o que a gente usa hoje de digital é o que já foi liberado pelos governos. Mas tem coisa na área da TV convencional, que hoje é digital, né? Que está muito mais avançado. Só que o sistema de segurança das nações desenvolvidas ainda não liberaram para o setor comercial. Vão liberar quando tiverem a certeza, né, que esses grupos aí que praticam atos de terrorismo não terão acesso. Ou não terão como ter acesso, né? Aí vão liberar. Eu acho que a coisa é por aí, né? Mas eu creio que o futuro, que a gente já está vendo, isso você vê todos os dias, porque o futuro é uma TV digital ou convencional, ou TV convencional ou digital, agregada à plataforma da internet. Não tem outra saída. Para você fazer um programa hoje na TV, na televisão aberta, não importa se ela é analógica ou digital, vai ter que estar agregada à internet. Então, Jânio? E foi um prazer trabalhar. Para mim foi um orgulho trabalhar muito tempo durante a TV, na TV analógica, né? E fazer parte também do começo da TV digital. E olha, é um prazer, mas ainda está no teu programa. Pô, que maravilha. Porque depois de 2012, desde o ano de 2012, o último programa que eu fiz, inclusive, que era o De Olho em Você, a última emissora que eu trabalhei foi exatamente aqui na TV Guará, né? Com a família Albuquerque, capitaneada pelo Roberto Albuquerque. Então, foi a última empresa que foi aqui. E por incrível que pareça, depois de todo esse tempo fora do ar, porque eu estou mais viajando para Brasília, Imperatriz e também para outra cidade do interior, é a primeira vez que eu entro no estúdio. Exatamente na TV Guará, no seu programa. Que orgulho, Jânio. Bicho, muito obrigado. Então, em nome de todos os profissionais da comunicação. Sucesso, felicidade para ti e para todos aqui da TV Guará e para a direção da empresa. Neste último dia de sinal, é lógico, eu queria o De Olho em Você, de Jânio Marley. Fábio Bala, fecha nele, o bordão que o Maranhão conhece. É isso aí, Fábio Bala e Jânio Marley, De Olho em Você. Fábio Bala e Jânio Marley.